Poderia mostrar como vestir? Claro, se liga em um minutinho bem simples para você. Deixei meu cinto 100% aberto aqui já, vou vestir ele como camisa e vou começar os ajustes. Gosto sempre de começar pela cintura para dar formato ao cinto, basta colocar uma fivela dentro da outra, fechar, pernas, passo por trás, fivelagem igualzinho da cintura, uma dentro da outra, ajuste, o outro lado igual, uma fivela dentro da outra, ajuste, esse cinto também possui ajuste suspensório, então se for necessário também fazer e aí o fechamento da fita secundária do peito e o meu cinto está pronto para utilização.